Eu vou falar um negócio pra vocês. Quando vocês pensam que vocês já viram de tudo, eu também. Quando eu penso que eu já vi de tudo, aparece aqui que eu vou falar pra vocês. Cê tá doido, véi. Roda a vinheta. Ah, um trem bonito. Bom, eu sou o Melir Bento e vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. Vamos atingir 500 likes neste vídeo. Comenta aí a opinião de vocês, porque dessa vez eu acho que o Serasa da França vai procurar o Gustavo Lima daqui a pouco. Tudo acontece com o homem, hein? Meu Deus. Isso mesmo, turma. Caiu como uma bomba aí, né? Essa notícia, podemos se dizer hoje, na tarde de hoje, onde a notícia lá do Metrópolis, do Grande Leleu, tinha o título. Gustavo Lima é anunciado como garoto de programa em site pornô. Meu Deus do céu, lá na França. Cantor aparece como acompanhante de luxo em site francês. É pra cair o cu da bunda, não é verdade? A matéria diz. Fotos de Gustavo Lima estão sendo utilizadas de forma criminosa em um site francês de acompanhante de luxo. As imagens estão sendo usadas como se ele se chamasse Vitor e oferecesse serviço como garoto de programa em Paris. O site utiliza fotos do perfil de Gustavo Lima no Instagram, incluindo imagens do cantor na academia e de sunga na piscina. Para apresentar o perfil do falso garoto de programa, há ainda um número de telefone para contato e contratação do atendimento. A pergunta que fica, né? Você vai contratar o cara? É lógico que não vai vir o Gustavo Lima. Quem é o cara que parece o Gustavo, velho? Ou será que o cara parece, não parece? Ou é um bandido, né? Claro que logo após a notícia aí do grupo Metrópolis, noticiar que estavam sendo utilizadas as fotos do embaixador, O site francês acabou derrubando, né? Retirando do ar aí do perfil falso do Gustavo Lima. Agora quem tenta encontrar a página no site Sexy Model se depara com a seguinte mensagem. La page que vous... Eu não sei falar francês. Eu não sei falar inglês, sei falar português, muito menos francês. Vamos tentar falar. La page que vous... A página que você está tentando encontrar não existe. Em tradução livre, né? As imagens estavam sendo usadas como se Gustavo se chamasse Vitor e ofereceria serviço como garoto de programa em Paris. A página contava ainda com o número de telefone. O site utiliza fotos do perfil do Gustavo Lima publicadas pelo cantor. É brincadeira o negócio desse, né, turma? O que vocês acham sobre essa patifaria aí, velho? Eu acho que é algum BR tentando trollar aí o Gustavo Lima, né? Ou alguém que... Ou será que é a galera do Faz o L? Quem seria a pessoa que criou esse perfil falso do Gustavo Lima, hein? Meu Deus do céu. Comenta bastante aí, deixa o dedo no like. A gente está voltando aí com os vídeos diários de notícias. E tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Apertando o botãozinho vermelho. 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 Apertando o botãozinho vermelho.